DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos, a viatura 10181 da 35ª CIPM com o Cabo Fernandes e o Soldado Siqueira patrulhavam a Avenida JK aqui na cidade de Águas Lindas quando passaram por um bairro e se depararam com uma mulher sendo puxada, trocando empurrões com um elemento. Os policiais acharam estranho, próximo ao local inclusive havia um veículo, uma GM montando e um elemento dentro desse carro. Os policiais então se aproximaram para ver o que estava acontecendo e imediatamente os elementos empreenderam fogo, saíram com o carro em alta velocidade e os policiais então iniciaram um acompanhamento. Os indivíduos entraram no veículo com a chegada da polícia e fugiram em alta velocidade. A polícia militar seguiu em perseguição até que em certo momento o motorista da Montana perdeu o controle do veículo e bateu num canteiro. E aí, nesse momento, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a guarnição da polícia militar, que revidou a injusta agressão, acabou atingindo o pé de um dos indivíduos. Eram dois, um maior de idade e um adolescente. Um dos elementos acabou sendo contido ali no local. Os policiais se aproximaram e quando chegaram perto, viram que esse elemento era um menor de idade. Esse menor disse que estava ali, que eles estavam cometendo alguns roubos. Dentro do veículo foram encontrados três aparelhos celulares e a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38 com duas munições disparadas e quatro picotadas. Ou seja, eles sapecaram bala com um gosto de gás para cima dos policiais. O maior, ao que tudo indica, ele era o dono do veículo e o dono da arma também. O carro utilizado pelos elementos é essa GM Montana, inclusive um carro quente. Esse carro era conduzido por tal Anderson Felipe dos Santos. Os policiais então foram até a casa do elemento. Chegando lá, encontraram o elemento com um disparo de arma de fogo no pé. Diante disso, os policiais deram voz de prisão ao elemento, que foi conduzido aqui para a delegacia de Águas Lindas de Goiás. O maior foi preso, como pelos crimes de porte de arma, de disparo de arma de fogo, resistência e também corrupção de menor. E o adolescente foi apreendido pelo ato infracional, né, análogo aos crimes de porte de arma de fogo, disparo e resistência. DF Alerta, notícia na velocidade certa. E aí